Vou começar com o nosso quadro de vitrines, porque as lojas estão cheias de novidades. E aí pessoal, estou aqui na De Paris, essa loja maravilhosa, onde você encontra vários artigos pra beleza. Mas assim, a principal coisa que eu gosto muito é da parte do cabelo, porque tem uma variedade incrível das marcas tops que eu adoro. E um dos grandes diferenciais que eu acho, porque eu gosto, eu uso e não é tão fácil de se encontrar por aí, é essa linha da Joico. Ela foi feita justamente pra ser uma linha reconstrutora mesmo. E eu uso especificamente essa Q-Pack, que é o shampoo, uso a máscara hidratante e depois o condicionador. E assim, tem outra dica também super legal, que vale a pena, que é o quê? Pra quem é loura também, como eu, esse aqui da Schwarzkopf, da Color Freeze, que ele é matizante mesmo. Ele é bem roxinho, então assim, ele desamarela bem o cabelo, sem pesar. Inclusive da mesma linha que eu gosto muito, é desse Levin, tá? Pra quem tem cabelos, inclusive fininho, assim como o meu, mais fino. Ele não pesa, ele é maravilhoso. E como reparador de pontas, porque também é super fundamental pra toda mulher, principalmente quando se é loura. Eu gosto muito desse da Joico. Ele é espetacular e perfeito. Além de que é cheirosíssimo, muito, muito gostoso. Ele é maravilhoso, porque ele não pesa, fica super levinho e... Excelente, hein? Ótimas dicas aqui. Tchau, tchau.